É o mesmo bolo? É, de chocolate. Não é mesmo bolo. É um bolo de chocolate. Não é. Mas é. Pedro, é o mesmo bolo. O chocolate é o mesmo, não é por cima. Não é o mesmo. Ora, estamos aqui... Vamos anunciar! Pedro, olha lá. É que eu ainda estou com aquela voz, que nós estamos a gravar de manhã, então eu estou com aquela voz ainda de... Olá, sejam bem-vindos a mais um Vídeo de Scar ou Croa. Eu sou o Pedro. Eu sou o João e no vídeo de hoje vamos estar a fazer o mesmo bolo com dois ingredientes versus vinte ingredientes. Por isso, bora lá? Bora! Pessoal, estamos aqui outra vez na cozinha para fazer aqui um bolo... Ou melhor, dois bolos. Vamos fazer dois bolos. Agora, nós não decidimos se um faz o de dois ou outro faz o de vinte. Eu faço dois. Já está. Isto não é assim possível. Primas, primas. Já está. Tiramos a moeda. Não atiramos nada. Eu faço de dois. Não, o de vinte temos que dividir, Pedro, que é que é muito complexo. Eu faço o de dois e depois tu começas o de muitos ingredientes e se aquilo correr mal, eu ajudo-te. Ok. Pronto. Ok, pode ser. Sim, pode ser. Então olha, já é para ficar aqui. Pode ser. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dois bolos de chocolate, um com dois ingredientes e outro com vinte ingredientes. Isto é inspirado na Tasty. Se vocês não conhecem o Tasty, epá, não vão ver, senão vamos dar vontade de comer tudo. Eu tenho muitas dúvidas se vamos conseguir recriar tal e qual o bolo que eles fazem. Aliás, eles fazem três camadas, nós vamos fazer só uma. É que é too much. Mas é um bolo que tem camadas, tem recheios. É uma cerveja. Pronto. Olha, gente, eu não sei onde é que nos vamos meter, mas nós vamos tentar. Nós vamos tentar. Antes de avançar, nós vamos só dizer aqui um agradecimento público por terem feito parte destas duas semanas que nós tivemos aqui no Carro Coroa, em que nós tivemos dois vídeos e dois diretos por semana. Muito obrigado. Pessoal, conseguimos. Isto não foi fácil aqui ir para este lado, mas conseguimos. Obrigado a todo o apoio. Sem o vosso apoio, nós não tínhamos conseguido. E também vamos anunciar nos nossos Instagrams como é que vai ser a próxima semana. Por isso, p.carocoroa aí, João.carocoroa. Nós não vamos fazer os quatro vídeos por semana, porque isto foi durante o confinamento, mas estamos a pensar a fazer, por exemplo, um vídeo e um direto e vamos alternando o direto que fazemos cada semana. Mas no Instagram, semana a semana, nós vamos divulgar o horário do canal. Por isso, fica atento. E se não estás subscrito, por favor, subscreve. Vai ser muito rápido este pedido para nós avançarmos para... Vai lá. Vai cozinha. Então, senhor, já vais atacar aqui o bolinho, não é? Vou começar... Eu vou começar com um de 20 ingredientes e eu vou seguir o vídeo. Eu vou seguir o vídeo que eles também estão a seguir. E eles começam logo a fazer uma coisa que eu também vi no TikTok. É isso. Sim, senhora. Vês como sabes. E agora? Eu nunca gostei muito de ver o tempo, vou confessar. Agora, meto no centro e corto. E agora, temos aqui todos os nighters que dá jeito. Olha que bem. O que é que fizeste, João? Não faço ideia. Uma coisa tão simples e tu não conseguiste fazer isto, João. Juro, tu não percebo como é que tu conseguiste. O que é que saiu daqui? Deixa eu ver o que é que saiu daqui. Estou esquilho. Eu fiz mal. Bom, lá, vai. Eu estou com um mau feeling em relação a este bolo. Estás? Estou. Este bolo, até cerveja leva, vê lá. Eu estou com um mau feeling. Acho que isto não vai correr bem. Está perfeito. Próximo. Pronto. Ai, Pedro, eu estou farto de fazer isto. Agora que começamos, já estamos fartos. Agora que já untei aquilo, está na hora de pôr aqui os secos, incluindo eu próprio. Estou aqui, é de meio ao seco. Olha, trouxemos o coisa de peneirão? Tens, tens. Tens aqui, olha. Não é isto. Esta. É esta. Não é isto. Isto tem que ir para o chá ou para o... Não, é o que tu tens direito, é isso. Qual é a quantidade de farinha? Tens que pesar, se calhar, João. Se calhar vou ter que pesar. Não, agora é demais dias. Sério. Não sei o que se passa. Hoje é desses dias. Hoje é dos dias em que estás nado, não é? Estou a sentir. Hoje é dos dias em que estou nado. 60. Olha que... Será que a gente está a fazer bem o bolo? Eu vou explicar o que é que está a passar. É que esta receita é para um bolo de 3 camadas, só que nós não queremos fazer 3 camadas. O problema é... Isto de farinha para um bolo não é muito pouco. Espera aí, deixa-me mostrar. Pedro, vamos com o nosso grato fino. Vamos, vamos, vamos continuar. E cortamos tudo a um terço, não é? É tudo a um terço. Pronto. É assim. Isto é... O eixo é assim. Mas tens de conhecer isso. Mas eles metem tudo junto, depois é que fazem o peneiro. Mas é que eles coisam. Pronto. Cacau. Quanto é que é de cacau? São 40 gramas. Isto tem mais de mais cacau que farinha. Isto vai correr muito bem hoje. As nossas medidas devem estar um espanto. Nós cortamos tudo a um terço. Nós sempre que tentamos mudar as medidas, porque não queremos fazer a receita toda, corre sempre, sempre mal. Ok. 40. Lá vai eu para aqui. Oh, João, caramba. Ah está, olha que ninguém viu. Olha que ninguém viu. Olha que ninguém viu. Baking powder. Mete o que tu achas. Olha, que salício. Eu já nem digo nada. Já desisti das quantidades. Uma pitada, uma pitada. Isso está ótimo, perfeito. Agora, à parte, ela vai pôr a cerveja, baunilha e espresso powder. Cerveja. Aroma de baunilha. Está ali, cerveja preta, baunilha. Ai, não, já... Ai, Jesus. Era tipo uma gota de baunilha. Era tipo uma gota. Tu miraste quase o frasco todo. Ai, meu Deus. Tu és... Tu não és em modo mesmo. Está feito e agora paciência. Lá vai eu peneirar. Agora café. Isso não dá para peneirar, João. Isso não passa. João, tu hoje não estás mal. Tu estás péssimo mesmo. É que me dá. Olha que fixe. Já está. Ela também diz peneirar só até se fartar. Depois avance, avance. Vai com tudo. Olha que acho que cheira muito bem. Isto então é cerveja preta com café e com... E com baunilha. E baunilha. Muita baunilha. Muita baunilha. Porque o João gosta muito de baunilha, não é, João? Por acaso gosto. Por acaso gosto. Ele agora mete manteiga, mete açúcar e depois bate com a batedeira. Então, de manteiga são para aí... É isso. É para aí 80 gramas. Então, de açúcar é 100 gramas. Bota. 105, já está. Olha, é fixe esta batedeira. Não, não é isso. Não é isso, João. Ai, Jesus. Olha, olha agora o que isto faz. Vai. Está viva a manteiga. A manteiga quer mexer. Ai, meu Deus. Isto está a sucurar tudo. Eu tenho manteiga no espelho. Pedro, isto está a sucurar tudo. Olha, olha só. Olha só. João, já está. Olha, arrependo aí de ficar agitoso. Mal de nada. Vou mexer com as mãos. Vou mexer com as mãos. Isto, gente. Quando o João malaca as mãos é grave. É grave. O João está a meter as mãos na massa é porque a situação está muito grave. Olha o que temos. É o que temos. Agora, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que pôr aqui os ovos um de cada vez. É um de cada vez. Por isso, olha, é tudo. É tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro. E agora há um problema. Que ela volta a ligar aqui a inimiga. Volta. A inimiga deste vídeo. Ela volta a ligar. Ela é perigosa. Olha, juro-te que ela faz um pouco a mão. Ela é muito nervosa. Está, está, está. Já tens mais, por favor. Esta é a parte que nós estávamos assim, receosos do vídeo. Que é pôr maionese num bolo. Mas eu não vou pôr-me muita. Eu vou pôr tipo isto. Que tu metes à sorte. Tu estás a fazer tudo à sorte. Meia cup. Meia cup? O que é que é meia cup? Meia cup. Pronto. Ok, meta-se. Lá está a inimiga, não é? Ai, eu tenho medo de ligar. Lá está, lá está. Eu posso-me usar isto. Esta é a meia. Está ótimo. Agora é alternar os secos e os molhados. Meteeste aí os secos, depois vais meter os molhados, não é? É. Jesus. Quanto mesmo? Sério, que louca. Esta matadeira é louca. Vou pôr seco todo. Vou pôr secos todos. Não, era alternar, João. E eu já trenei. Ai, Jesus. Pronto, agora que acho que vou prestar uma pretensão. Eu não acredito. O que é que se passa contigo? Eu acho que vou prestar uma pretensão, Luiz. Espera, deixa-me ir morrer primeiro. Protei este, Pedro. Protei. João, isto era um simples bolo de chocolate. Eu não sei porque é que estamos a fazer como se estivéssemos na guerra. Olha, não é por nada, mas está a ficar muito cremoso. Olha para isto. Está, está. E a cozinha está a ficar muito cremosa também. Mete o resto. Mete, mete tudo, não é? Estou a terminar a minha parte. Estás a terminar a tua parte? Olha, que bem que estás a terminar. Digo-te já. Pedro, olha, não é por nada, mas acho que até me servei. Agora vais para um pedaço de chocolate, não é? Vou. Olha, é assim. Nosso bolo é assim. Nosso bolo é assim. Eu acho que esta é uma categoria. Não vai encher nada, João. Esta coisa não vai encher rigorosamente de nada. Vai ficar uma folha de chocolate. Então, e é isso que eu queria fazer. Uma folha de chocolate e não. Isto vai bem ao forno. Esta folha de chocolate vai ao forno. Ao forno que nós não ligamos. Depois o off-camera ficou muito soltido comigo. E disse, João, há coisas que tu fazes que eu não entendo. E não vai achar que nenhum estás a fazer uma folha de chocolate. Por isso, e contrariado, eu vou virar aqui o chocolate. Pronto, assim ao menos já enches mais o... O olho. O olho. Tens a razão, não. Na verdade, na verdade... Tinha razão, não tinha. Eu tenho que dar a mão à palmatória. Está bom? Olha. Está bom? Olha. Olha. Isto com cerveja, com maionese, com tudo mais. Olha, que até não fica nada mal. Olha, agora isto tem uma surpresa de um bolo. Olha que sabe muito bem. Eu vou fazer a cobertura. Vamos lá. Deixa-me afastar. Ela é um perigo. Querem ver? Isto é a varinha assassina. Já vais ver. Ela treme todos os lados. Parece uma nervosa. Ai, Jesus. Anda, anda. Anda, opa. Ai, ai. Estás a ver? Não dá. Estou falando a minha põe nela. Isto não dá, sim. Olha, agora vais ter que te arrascar. Pedro, andá lá. Vais para isto no microondas. Ai, não tem. A sério. Este gajo é só para te altas. Ai, ai. Estás a achar? Ai, eu acho que é muito açúcar. Ai, vai só listo. Uuuuui. Eu não sei. Não sei o que é que está a passar, mas esta receita... Não sentes que é uma receita de osmónio? São quantas? Ai, ai. Não sei o que é que está a passar. Que pointless. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. Eu até tenho medo. Mas se sentem ao chão. Bem, que fica aqui bem saliente que eu queria fazer esta parte porque tenho quase certeza que o João não vai conseguir tirar o bolo dali. Vou, vou. Vou. Mas o João insiste, quer ser ele e diz para eu confiar nele que ele vai conseguir. Vai lá, pelo menos que saia um bolo. Ele está a descolar que eu estou a sentir. Está bonito ou não está bonito? Está muito bonito isto. Estás a ver? E aqui está. O meu bolo de 20 ingredientes. Olha, não é por nada, não acho que está com muito bom aspecto. Está com muito bom aspecto. Olha para isto. Ora, para o segundo bolo que é só dois ingredientes. É só preciso o ovo e chocolate. Só isto. Podíamos só ter feito este, não é? Mesmo. Só isto. O que é que fizemos os dois? Olha agora este ser melhor. Eu acho que o outro vai ser melhor. Ah, sim. Foi o que fiz. Agora isto vai ao microgaiters e vai todos a ter. Um minuto? Sim. Pronto, tens que separar quatro. Ok. Tu terias demorado muito mais que um minuto. Olha, já estamos a ver. Então, Pedro. Ora, já está. O bolo de dois ingredientes. Olha, muito bom aspecto. Estou chocado. O bolo mais fácil da minha vida. Pode aquele ser melhor. Mas este estiver bom, o problema não é mais na vida que está a ser aquele. É que nunca mais. É que não, vale o trabalho. Vale o trabalho. Estivemos a retirar um bocadinho de açúcar. Está a dar mais. Está a dar mais o açúcar. Vamos lá ver como é que fica. Pronto. Olha, para já está assim. Olha, nada mal. Nada mal. Depois de uma manhã inteira a fazer dois bolos. Pronto. Agora chegou a hora de provar, não é? Sim. Vamos começar por provar o que só tem dois ingredientes. Porque o outro pode ser melhor, não sei. Vamos provar. É bom. É bom. É bom. É tipo um bolo brownie, não é? É. Não está seco. O que eu achava? Vai buscar? Opa. Está bom. Mas lá está. Nota-se que é um bolo que não tem muitos ingredientes. Nota-se que não tem açúcar. Claramente. Tem só do chocolate. Mas está bom. Comi é fácil. Agora vamos para este. Para o bolo com 20 ingredientes, que foi difícil para caraças. Agora vamos ao bolo... Ai, eu estou desmochado. Hã? Categoria de bolo. Vamos lá ver aí se está bom. Relembrando que este bolo leva maionese, leva... Cerveja preta. Cerveja preta e pronto. Vamos lá ver. Meu Deus. Este bolo é incrível, Pedro. Este bolo é um escândalo. É muito bolo. Valeu amanhã toda. Gente. Valeu amanhã toda. O bolo é um escândalo. Valeu amanhã toda. Pessoal, nós vamos deixar a receita aqui mais. O bolo é muito bom. Valeu amanhã toda. Eu achava mesmo que este bolo ia ser dos maiores fails que já fiz, que já fizemos. Muito bom mesmo. Mas está mesmo, 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 mesmo bom. Sabe o que é que eu adoro? Completamente bomba calórica. Acho que é que eu adoro. Adoro sentir, no fim, o sabor do café. Eu gosto do café e da manteiga. Incrível. Aquele açúcar que pusemos por cima. Não metam. Não é preciso. Não está assim tão doce, mas não metam. Acho que é desnecessário meter mais açúcar. O bolo, por si só, não precisa. Está ótimo. Mas está muito bom. Gente, digam aí qual é que vocês gostavam de provar. Se preferiam provar de dois ou de vinte. Ou os dois. Como é que acham que nós nos safamos? Isto aqui foi uma manhã para fazer dois bolos. Vocês já sabem o que é que a casa gasta. Mas pronto, olha. Ao menos temos aqui dois bolos para comer o resto de fim de semana. Olha, eu estou mesmo ansioso por voltar a comer aquele bolo. Está muito bom mesmo. Se chegaste desta parte do vídeo, comenta aí emojis de bolinhos. Para nós sabermos... Descolates. Descolates. Comenta descolates aí embaixo. É isso. Emojis descolates. Descolates. Assim sabemos que és a champião e championa. E que chegares até ao fim e que não desististe de ver o vídeo. Muito obrigado por teres visto até aqui o vídeo. Não te esqueças de nos seguir nos nossos Instagrams. p.caracroa.john.caracroa. E agora no TikTok. Sim. Caracroa. Nós estamos lá a pôr assim umas coisas... Engraçadas. Aliás, o Pedro fez o vídeo da Patite. Fiz lá. Estão lá a dar um apoio. E é isso, pessoal. Obrigado. E já sabes. Na dúvida, atira a beira. Tchau. Tchau.